Dente 1 Olá pessoal, oi amiguinhos, oi amiguinhas, tchutchucos e tchutchucas Que legal estar com vocês novamente Eu sou o palhaço tchutchuco, como vocês já sabem E hoje eu trago mais uma série de charadinhas para vocês Olha só, chame o papai, chame a mamãe, chame os amiguinhos, chame os irmãozinhos, as irmãzinhas Para ver quem consegue adivinhar primeiro essa charadinha Faço uma disputa entre vocês, tá bom? E vamos à primeira charadinha de hoje Atenção, o que é o que é? Corre pela casa toda e depois dorme num canto Você sabe, produção? Não Tô com a minha... Minha mini production tá ali, ela não sabe, você sabe? Eu não sei Tempo para você pensar É a vassoura Ela corre pela casa toda e depois dorme num canto É isso mesmo Próxima charadinha O que é o que é? Quanto mais se perde, mais se tem Você sabe? Tempo para você pensar Quanto mais se perde, mais se tem Não sabe? Não sabe O que? É o azar? É o sono Quanto mais sono? Quanto mais sono você perde, mais sono você tem Próxima charadinha Atenção O que é o que é? Qual é o sobrenome Que todo mundo tem? Que todo mundo tem Você sabe? Tempo para você pensar Qual o sobrenome Que todo mundo tem Adivinhou? Qual que é? É o sobrenome Costa Costa é o sobrenome Que todo mundo tem E algumas pessoas tem E algumas pessoas tem No nome realmente Ou no sobrenome realmente Agora essa é para você pensar Atenção Vê quem adivinha aí primeiro na sua casa Vou fazer para você essa charadinha O que é o que é? O que faz virar a cabeça de um homem? Você sabe? Sabe o que é todo chato? O que faz virar a cabeça de um homem? Faz virar a cabeça de um palhaço É o pescoço Vira para lá Vira para cá É isso pessoal Essas foram as quatro charadinhas de hoje Espero que você tenha acertado Que você tenha gostado Aproveite e deixe um curtir Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Porque sempre teremos vídeos aqui Com o intuito de se divertir Vem se divertir Com o palhaço Tchutchuco Minha canata na descrição Eu vou deixar o canal da minha filha na descrição Se inscreva no canal dela também Me espalho Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau